Música Salve a natureza, eu sou o Tomás Giroto E esse é o canal do Bicho Paulistano E no vídeo de hoje eu recebo vocês aqui no meu quintal Pra falar sobre um pet muito diferente Mas antes da gente mostrar quem é esse cara Deixa já sua curtida, se inscreve no canal Pra não perder nenhuma novidade que vai vir por aí Tá certo? Bom, vocês já devem ter ouvido Mas ele tá chegando aqui Porque é impressionante, é só abrir Que ele já vem pra perto da gente Né, Ronaldo? Vem pra cá Esse aqui é o famosíssimo Galo Ronaldo Muito bem, é isso aí O Ronaldo, ele tem quase um ano Ele ainda não fez um ano Ele chegou aqui pra mim Quando ele era um pouquinho depois de um pontinho A cresta dele tava começando a aparecer E aí ele foi comendo bastante E crescendo bastante Esse bicho aqui, gente, ele come muito E ele come de tudo, viu? Ele é um animal que vai se alimentar Não só de grãos Não só de vegetais Vegetais, como também ele vai caçar Vai ciscar no solo e vai caçar E pequenos artrópodes Muito legal pra controlar escorpiões, por exemplo Bom, esse bicho aqui é onívoro Mas ele fica maluco Quando a gente dá uma fruta pra ele Até o final do vídeo aí Você vai descobrir que fruta que é essa Que o nosso amigo Ronaldo aqui gosta tanto Como vocês podem ver É... aqui Como vocês podem ver Aqui os bichos aprenderam a conviver em paz Mas na verdade isso só acontece porque O Ronaldo é muito valente Então quando ela chegava perto dele E ele não gostava Ele já afastava E aí ela mesmo com esse tamanho todo aqui Foi aprendendo a não perturbar O meu querido amigo Ronaldo São parceiros aqui no quintal Aqui de casa Na hora de tomar sol Então eles adoram ficar juntos O Ronaldo ele é todo dessa cor aqui Branquinha com a crista bem vermelha, né? Mas existem galos de outras cores De vários tamanhos De vários padrões Esse animal aqui Ele é muito conhecido Muito criado Pela questão alimentícia É um provedor aí De alimentos pro ser humano Tanto na forma da carne Quanto na forma dos ovos Porém no caso do Ronaldo Aqui em casa Ele não me provém carne nem ovos Ele é literalmente um galo de estimação E um galo de educação ambiental, né cara? E apesar de ser um bicho valente Territorial Às vezes ele vem com essas esporas aqui Tentando mostrar quem é que manda ali no pedaço dele Mas mesmo assim Quando ele tá no colo Quando ele tá com as crianças Olha o que é possível fazer Com esse bicho Porque eu crio ele desde filhotinho Então o galo Ronaldo Ele vira um bebê Um animal perfeito Pra entrar em contato com o público Pra entrar em contato com as crianças Olha aqui como ele gosta de carinho Dá uma olhada nessa plumagem aqui Aproveitando os brotogueres Que passam aqui em cima Você acha que não é importante pra uma criança Ter um contato, olha Um animal desses Olha como é diferente Até mesmo da nossa pele Não é mesmo? As aves Elas são aí Cobertas por essa plumagem É um ótimo exemplo Pra você sentir como que é A superfície corporal de uma ave Como é que são as penas As plumas Olha só que legal que é Você passar a mão num bicho desse E vocês podem ver também Que não sou só eu Que gosto de passar a mão aqui Nessas penas, né? O Ronaldo também já tá Abaixando a cabecinha Quase capotando, né Galo? Agora chegou o momento De oferecer isso aqui Pro Galo Ronaldo E vocês vão ver Como ele fica maluco Ronaldo, vem cá, vem Ronaldo, vem Olha o que tem aqui Bom, pra terminar o vídeo Eu vou explicar pra vocês Por que do nome Ronaldo, né? Como tinha o Ronaldinho Gaúcho Jogava no Atlético Mineiro Eu lembrei Só que eu me identifiquei Mais ainda Por causa de uma outra coisa O Ronaldinho Gaúcho Ele é conhecido Por umas festas absurdas Tem uma até inclusive Que durou não sei quantos dias O cara ia treinar e voltava O segurança pediu arrego Então com essa inspiração Super conhecida aí Do Ronaldinho Como ele canta Desregulado No começo ele cantava De madrugada Eu não sei Como ninguém Vinha aqui em casa Tentar me matar Então como ele perturbava Os vizinhos Com barulho Da mesma forma Que o Ronaldinho Esse galo aqui Se tornou o Ronaldo Eu não podia batizar Enquanto ele era um frango Eu não sabia se era um machinho Ou uma feminha Aí quando começou A desenvolver a espora Aqui A gente já teve certeza E aí virou O galo Ronaldo O famosíssimo galo Ronaldo Acorda aqui Acorda Que agora a gente vai Se despedir Bom Se você gostou De conhecer um pouquinho Sobre esse pet Diferente Que eu tenho aqui em casa Que é O Ronaldo Deixe sua curtida Inscreva-se no canal E continue acompanhando O bicho paulistano Sempre com animais Muito diferentes Ou às vezes nem tanto Mais simpáticos E carismáticos Não é não galo Ronaldo? Então é isso aí Até o próximo vídeo E salve a natureza Vamos pra casa agora Vai? Vamos pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa Isso Opa Vamos pra casinha Vamos Aê Muito bem Aí Aí garoto Tchau Tchau Ronaldo Dá tchau pessoal Muito bem Olha quem mora Com o Ronaldo Ali Tá gostoso aí Cara Tchau Não Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto